E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar hoje sobre Dijamila Ribeiro, pequeno manual antirracista publicado pela editora Companhia das Letras. Esse é um livro muito bem escrito, muito bem escrito, né? Vocês devem saber que eu já publiquei no meu canal um outro livro, né? Um vídeo sobre o livro da Dijamila, Lugar de Fala, que é um excelente livro. Mas se eu comparar aquele livro com este, eu diria que este está muito mais interessante, porque está escrito numa linguagem muito mais fluente, em um formato que atende a grande público e numa linguagem que se distancia um pouco mais da linguagem acadêmica, ela não cita tanto as pessoas, ela assume mais a fala, né? E fala a partir da experiência dela. E esse livro está muito legal, está muito interessante. Não é à toa que tem sido um livro que tem ocupado os primeiros lugares de vendas no nosso país. De fato, faz justiça à qualidade do material. Além do que, é um livro pequeno, né? Acessível, de preço acessível, pequeno, né? Vocês podem perceber que é formato de bolso, né? Fácil de carregar. É um pouquinho grosso, mas o texto está bastante espaçado, então é um texto que dá para você ler muito rapidamente. Por que eu li esse livro? Ou por que eu comecei a ler Dijamila? E tenho lido não só textos de pessoas que eu não costumava ler, né? De mulheres ou de mulheres negras, como é o caso da Dijamila. Porque um dia de manhã, não faz muito tempo, eu tenho o hábito de, logo que acordo, eu faço uma xícara de café bem grande e sento na frente da televisão e me atualizo com as notícias do dia. E num desses dias, então, eles estavam noticiando a morte de George Floyd. E eu vi aquela cena de um policial ajoelhado em cima do pescoço de um negro, né? E ele gritando, dizendo que ele não conseguia respirar e morrendo dessa forma, eu comecei a chorar, assim. Aquilo me comoveu profundamente. Fiquei muito triste ver isso, né? Claro que se fosse o contrário, eu também ficaria triste. Ficaria triste com qualquer vida humana que fosse perdida. Mas a gente sabe que não é muito comum tenhamos policiais negros, né? É menos comum policiais negros. Então, quando eu comecei a pensar na questão da discriminação ou do racismo que faz com que as pessoas eventualmente tomem atitudes como essa que levou ao fim da vida de George Floyd, isso mexeu muito comigo e eu fiquei pensando que tá bom, eu chorei, isso me emocionou, isso me impactou. Mas eu fiquei pensando que não basta simplesmente a gente ficar emocionado ou incomodado com isso. Eu entendi que era necessário, seria preciso fazer alguma coisa e eu fiquei pensando no que eu poderia fazer. E o que me veio à mente é que como eu sou um professor, o meu ofício é trabalhar com o ensino, né? É pra isso que eu vivo, né? Não consigo me ver fazendo nenhuma outra coisa além disso. Eu pensei que, inclusive, a melhor maneira de eu fazer alguma coisa seria por intermédio da minha profissão, né? Então eu tenho assumido um compromisso de incluir nas minhas bibliografias, né? E eu só incluo nas bibliografias dos meus cursos os livros que leio. Então, quando eu tô dizendo incluir nas bibliografias, significa ler para poder incluir nas bibliografias textos, maior capacidade de inclusão possível, né? Quer dizer, eu nunca tentei pro fato de que seria interessante ter bibliografia nos meus cursos em quantidades iguais de homens, mulheres, de brancos, de negros, né? Ou de minorias sexuais. Então, eu tenho me preocupado com isso. Eu tenho procurado falar também sobre o assunto em sala de aula. Naturalmente que, neste momento, o assunto de sala de aula é feito de forma remota, mas ainda assim eu tenho procurado suprir isso através das minhas intervenções como professor de forma remota e pretendo fazer com que isso continue durante toda a minha atividade docente, seja ela virtual, seja ela presencial. Então, ficar emocionado não é o suficiente. A gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? Porque, de fato, embora as pessoas fiquem ofendidas, fiquem aborrecidas, né? Quando a gente diz que existe um racista internalizado, um racista normatizado, né? Quer dizer, a gente se acostuma a desenvolver uma visão racista das coisas e não percebe que isso se desenvolveu no nosso interior e toma esse racismo como algo natural. Embora a gente, algumas vezes, consiga perceber, né? E não são muitas as pessoas que conseguem perceber que isso está presente dentro de si. Algumas conseguem perceber, mas não conseguem admitir que isso é racismo. São poucas as pessoas que estão fazendo, de fato, alguma coisa pelas pessoas de pele negra, né? Eu acho que tem acontecido um movimento muito importante, tendo como agente, como protagonista os próprios negros, né? Homens e mulheres, negros e negras, e isso é muito legal. Mas eu acho que esse é um problema social, um problema coletivo, um problema que afeta todos nós e que todos nós temos que fazer o máximo que nós pudermos para que cenas como essa, que me fez chorar num dia desses de manhã, não voltem a se repetir. Isso não pode acontecer no nosso meio. Uma das coisas que esse livro faz é nos ajudar a perscrutar o racista que está normalizado dentro de todos nós. Talvez você pudesse pensar um pouco nisso, né? Eu não falo isso naturalmente com o intuito de acusar ninguém ou de ofender ninguém, claro. Apenas pense, né? Pense o que você tem feito pelas pessoas que são diferentes de você. O que você tem feito? Como você tem agido? O que você pode fazer para que essa situação seja transformada? Tá bom? Então é isso. A minha proposta é inclusão e também vivenciar a riqueza de outras falas. Falas de mulheres, falas de homens e mulheres negros. E eu acho que com isso o nosso mundo fica mais diverso, mais inclusivo e a gente aprende a respeitar as pessoas que são diferentes de nós. Eu queria encerrar fazendo um destaque aqui para essa mandala que está à minha direita. Foi uma mandala pintada por mim durante essa pandemia. Faz parte de uma atividade que eu comecei a desenvolver durante a pandemia com o intuito de passar tempo, mas também de cunho terapêutico, né? De poder meditar, de poder focar, de poder aprender algo novo, de poder expressar algo. Essa mandala é muito especial porque não fui eu que escolhi as cores para fazer essa mandala. Foi a minha filha que escolheu. Ela foi feita de presente para ela. Fui eu que criei todo o desenho da mandala e eu faço as mandalas sempre de forma espontânea, intuitiva. Mas as cores foram previamente escolhidas pela minha filha e isso foi um presente que eu dei para ela. Eu estou dizendo isso porque a minha filha também é a editora dos meus vídeos, tem sido parceira. A gente tem feito um trabalho de parceria muito legal, né? É muito bom quando a gente pode desfrutar da amizade dos nossos filhos. Eles já são nossos filhos por natureza e a gente precisa conquistar a amizade e a parceria deles. Isso nem sempre é muito fácil e eu estou muito feliz que a minha filha esteja sendo parceira nessa tarefa de levar conhecimento de dentro da minha casa para a maior quantidade possível de pessoas, tá bom? Se você puder se inscrever no meu canal, por favor, se inscreva. Se gostou do vídeo, dá um clique aí, curte o vídeo. Se puder, compartilhar nas suas redes sociais e deixe aí as suas impressões, as suas opiniões, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.